Olá pessoal, eu prometi para vocês que eu ia passar uma tarefa, tá? Então a tarefa vai ser desenhar aqui várias funções. Então vamos lá, como é que a gente vai desenhar várias funções? Eu vou ter aqui a função, por exemplo, vou ter função 0, função 1, função 2, né? Então como é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ter a função 0, tá? E lá na minha função f eu vou receber a função, eu posso fazer um if, um switch case, né? Switch, switch case fica bonito, switch, função, tá? Case 0, então função 0, return, essa aqui seria a minha função 0. Então return isso aqui, não precisa de break, tem return, né? Não precisa de default, case 0, return. Se não tiver nada aqui, eu vou return 0. Tá, então, tenho a minha função 0, aí a minha função 0 está aqui, eu vou ter que passar qual que é a função. Quando eu chamar, lá, tem que dizer qual que é a minha função. Chamei f, tem que passar função, né? Chamei f, tem que chamar a função. Tá, então, aí eu vou mandar executar com a função 0. Vamos ver se vai dar tudo certo. Então, vamos executar com 1, vamos ver o resultado final, aqui. Efeita 22, aula 9, opa, aula 9, tá aqui. Desenhou a minha função, tá? Aí eu vou desenhar outra função, então essa funçãozinha ficou parecida com um matinho, né? Aí eu vou pegar agora, vou fazer uma função mais, mais, vou para a função 1 e vou desenhar do pixel 200 ao pixel 300. Qual função que vai ser a função 1? Agora eu mudei para a função 1. A função 1, eu vou mexer aqui, case 1, e a função 1 vai ser... Vou dar um exemplo aqui, x menos 2, vezes x menos 5. Então, aqui é a minha segunda função. Tá, vamos ver o que vai dar essa segunda função. Vcc, mandei executar. Agora eu estou desenhando duas funções. Olha lá. Ficou muito bonita, né? Não era bem o que eu queria. 10 é um número muito grande. Então, a gente mexe na função. A função não ficou boa? x menos 2, vezes x menos 3. Executa. Aqui. E a gente vai dar uma olhadinha na função. Olha lá. Melhorou. Então, eu quero que vá um pouquinho mais para frente. Então, ela está de... Até o 300. Quero que vá até o 400. Eu vou mexendo aqui. Vou mexendo. Vou compilando. E vou abrindo aqui. Olha lá. Eu mexo na função. Vejo o que aconteceu nela. Tá, então... Aqui eu estou pegando... Vou colocar a base x igual a 100. Para ficar mais fácil de eu entender o que é. Eu estou pegando aqui. E estou executando a minha funçãozinha. Aqui. Está subindo muito. Então, vamos lá. Eu quero que vá do ponto... É 50 cada um, né? Então... Só voltar aqui. Quero que vá do ponto 100, que é o início. É o ponto... 300. Vou mexendo na minha função. Conforme eu mexo na minha função, vai aparecendo umas coisas um pouquinho diferentes aqui. Tá? Legal. Então... O 100 no caso aqui é o 0, né? Cada 50 aqui eu ando é 1. Então foi do 0... Até o 100 é 0. 200 é 2. 250 vai ser 3. Vamos ver se tá. Aí. 250 é 3. Aqui 300 é 4. 300 é 4. E aí eu posso mexer e começar a fazer várias funções. Tá? Então a ideia... Bom, mais um... 350 é 5. Tá? Então eu tô mexendo na minha função. Aqui. Aí. Agora ficou bonitinho. Ficou num formato legal. O que que eu vou querer que vocês façam? Tá? O que que eu vou querer? Deixa eu pensar se tá bom assim, passando... Passando esses... O pixel, né? Eu podia passar o valor. Eu quero a função de 0 até 1. De 0 até 2. Eu podia passar assim também, né? Eu quero a função de 0 até 1. 0 até 2. 0 até 3. Esse aqui de 0 até 5. Tá? De 0 até 5. Aí como eu tô trabalhando com essa base 50... Eu tô trabalhando aqui. Deixa eu só pensar um pouquinho aqui. Poderia passar então esses limites aqui do tipo... Double início e double fim. Então eu vou pegar coluna igual a início, vezes 50. Coluna menor do que fim. Menos 50. Vezes 50. Porque eu tô... Cada pixel vale 50. Então eu tô dando 50 vezes mais. Então aí eu vou do início até o fim. Vamos ver como é que vai ficar assim. TCC. Então assim eu tô passando os limites. Aí. Tá legal. Tá? Então eu tô passando os limites de maneira numérica. Multiplica por 50, que é a minha base, né? 50 vezes mais. Então... Primeira função de 0 a 3. A segunda função de 0 a 5. Tá. A gente tá desenhando função. Tá? Função 1. Função 2. Função 3. Esse foi um exercício que... Quando eu entrei na computação em 1997, passaram pra mim. Eu achei um exercício muito legal, por isso que eu vou passar pra vocês. Eu quero que vocês... Vão montando funções. Tá? Eu quero que vocês vão montando função aqui. Função... A próxima função... Pode ser a função seno. Tá? Então a próxima função... Pode ser a função seno. Deixa eu só apagar isso aqui que tá sobrando. Tá? A próxima função... Pode ser a função seno. Aqui. Q1, Q2. Não sei, tá? Aí você tem que pensar em várias funções. Mas o que eu quero que você faça com essas funções? Q1, Q2. Eu quero que você desenhe um rosto. Tá? Então, tô dando aqui alguns exemplos, né? De funções. Seno, cosseno, tangente, parábolas. Eu quero que você pegue essas funções e monte um rosto. Quero que você pegue uma função aqui, pegue uma outra função aqui, aí uma outra funçãozinha pra cá, uma outra funçãozinha pra cá. Vai montando essas funções, tá? Faz um narizinho aqui, um círculo. Eu quero que você junte várias funções e desenhe aqui. Pode ser uma parábola, um círculo. Pode fazer um olhinho aqui, se tiver com paciência. Aí eu quero que você desenhe. Pode fazer um chapéuzinho. Não sei se você quiser. Mas eu quero que você junte um conjunto de funções e monte um rosto. Tá? Sobe a função, desce a função. Tá? Eu não sei como é que você vai fazer, né? Você vai fazer um bigodinho aqui, pode ser um acenoide. Você vai fazer uma outra acenoide mais suave. Aí vai ter que fazer uma funçãozinha pra representar o olho. Pode ser duas parábolas aqui. Não sei. Tem que ir mexendo. Tem que ir brincando com as funções. O ponto de início da função, o ponto final da função. Você tem que mexer com o eixo x aqui. Somar mais delta x pra função subir. Subtrair delta x pra descer. Tá? Mexer nessas funções. Você começou a desenhar. E desenhar aqui uma equação de uma reta, né? A gente não vê a equação da reta. Desenhar aqui uma sobrancelha. Uma equação de reta. Faz uma cabecinha chata, que é mais fácil. Tá? Vamos fazer uma reta. Vamos fazer uma retinha que a gente não fez. Mas eu quero que você monte um rosto. Quero que você pegue, caso 3, aqui. Y igual a x mais b. Então, vai ser aqui do tipo double a, igual a meio. Double b, igual a 3. Return a vezes x mais b. Essa é a função, a próxima função 3. Então, vamos desenhar a função 3. Aqui. A posição 1. Então, fiz a função de igual a equação da reta. Opa! Faltou alguma coisinha aqui. Faltou. Double a, double b. Return a vezes x mais b. Return a, x mais b. Faltou alguma coisa aqui. Faltou um ponto em vírgula aqui. Esse é o seu. Opa! Ah, tá. Faltou declarar as variáveis. Então, o a está aqui. Double a. Double b. Return a vezes x mais b. Double a. Ah, faltou alguma coisinha aqui para trás. Double a. Double b. Y igual a ax mais b. Ele reclamou aqui. Eu vou colocar direto. Não sei o que ele reclamou aqui. Ax mais b. Solvei. Mandei executar. E essa aqui é a equação de uma reta. Então, deve ter aparecido uma reta aqui para a gente. Olha lá. Está lá uma reta. Tá? Então, essa reta, se você cortar desse ponto a esse ponto, você pode ter uma sobrancelha, né? Aí eu deixo para vocês montarem. Tem todas as funçõezinhas. A seno, a cossena é praticamente a mesma coisa. Função tangente, função parábola. A equação do círculo. Tá? A equação do círculo eu não pensei. Aí no... No caso a gente tem um valor... Uma raiz quadrada negativa. Algum tratamento para ela. Não cheguei a pensar. A equação do círculo, né? Tem uma raiz quadrada. A hora que eu tiro a raiz quadrada, pode dar um notch a number. Tá? É uma boa pergunta. Como é que ficaria a equação do círculo? Tá. Vamos botar a equação do círculo, né? Para ver. Então, a equação do círculo é... Não sei o que vai acontecer. É de 4. A equação do círculo é x menos x centro ao quadrado. x menos x centro ao quadrado. Mais y menos y centro ao quadrado. Aqui no caso, seria igual a r ao quadrado. Então, vamos pegar aqui nosso raio igual a 1, que é 50 pixels, raio igual a 1. Aí tem que fazer... Essa parte passa subtraindo. x menos... Vamos colocar o centro no 1. x menos x centro ao quadrado. Tirei essa parte aqui para fazer subtraindo. Aí tem um ao quadrado, tira a raiz quadrada. SQRT disso daqui. Raiz quadrada. Tirei a raiz quadrada. soma o y centro. Mais y centro eu vou colocar 1 também. E aí isso aqui dá o y até o f de x. Então, fiz a equação do círculo. O que vai acontecer? Uma pergunta. Não faço a menor ideia. E aí tem que chamar a função 4, né? Opa! Ah, passou. Então, vamos lá. Vcc. Mandei executar. Engraçado. Está demorando mais. Vcc. Aconteceu alguma coisa aqui, será? Não tem nada para acontecer aqui. Desenha em segmento. Ah, já sei. Esse segmento. Aí. Pode ter dado uma coisa. Não sei se você executou. Vamos ver. Mas eu acho que eu já sei o que é. Esse segmento pode ter ficado fora. Desenha em segmento. Desenha em segmento. Terei que colocar aqui if y. Como é que é o not a number? Que é a raiz quadrada de um número negativo. Not a number. Uma curiosidade. Como é que é not a number? Para ter que colocar aqui esse is number. e y. Seria isso daqui. Vamos tentar. Colocar is number. Pessoal, eu não fiz a equação do círculo aqui. Não deu certo. Então, depois eu vejo o que aconteceu com a equação do círculo. Mas, em suma, a tarefa é essa. Começa a desenhar funções. Até conseguir montar. Aqui. Um desenho. Que se aproxime. De um rosto. Tá? Então, é isso que eu quero que vocês façam aí. O nariz. A boca. O cabelinho. Os macenoides. Para fazer o cabelo. Tá? Eu quero que vocês montem a orelha. A orelha é meio complicadinha, né? Não sei. Aí, como é que vocês vão fazer? Eu não sei. Mas, tem que montar um rosto baseado em funções. Quero que vocês montem o melhor que vocês conseguiram. Tá legal? Então, é essa tarefa que eu deixo para vocês. É legal que você tem que treinar as funções. Pega a funçãozinha. Soma mais delta x. A função sobe. Faz um deslocamento para a direita. Faz um deslocamento para a esquerda na função. Então, o treinamento é muito interessante. Tá? Como é que vocês vão fazer? Os recortes. Tá? Eu vou deixar o código aqui. Vou passar o código bem devagar aqui para a gente ver. Depois eu vejo porque não funcionou o círculo. Tá? Então, está aqui. A imagem, né? Max x. Max y. O preto e o branco. Tá? Então, eu vou passar aqui o set, né? Aqui, linha, coluna e cor. Aí, se tiver dentro dos limites da imagem, ele coloca a cor lá dentro. Desenha segmento. Tá? Vou colocar aqui para vocês copiarem. Eu sugiro usar meio no formato caixa preta isso aqui. Tá? Mas, se quiserem entender, é um código bem legal. Então, tem aqui. Se o delta x for maior que o delta y, vem para cá. Caso contrário. Essa outra parte aqui. Vocês podem copiar esse trecho também. Tá? Limpa uma funçãozinha simplesinha que coloca branco em todas as posições. Desenha círculo. Tá? Desenha o círculo. Imprime num arquivo. Tá? Aqui, essa parte aqui. Imprime num arquivo. Aqui, o nosso banco de funções. Função 0, função 1, função 2, função 3. Vocês podem trabalhar aqui com diversas funções. Tá? Aqui, o desenha função, que a gente bateu um pouquinho, né? Como é que é? Desenha função. Tem uma base. Você pode mexer nisso aqui. Aí, ele vai desenhar. Agora, é do início até o fim. Eu achei melhor, né? Ponto inicial, ponto final. Pega o ponto corrente. Pega o próximo ponto. Isso aqui não precisa. Tava testando. Não precisa, não. Desenha o segmento, né? Aqui, tá trabalhando com segmentos de função. Aí, no main. No main, você faz as chamadas da função. O main, geralmente, é para isso. É para fazer chamada de função. Eu não gosto de muita coisa no main. Você executa esse código. Tá? Você executa esse código. Aí, vai... Vai gerar uma imagenzinha. Tá aqui. A imagem tá aqui. Tá? E você, com esses elementos que você tem à sua disposição, aqui já tá com uma cara querendo formar um rosto, né? Já tem uma sobrancelha, já tem um queixo, tem uma potencial barba. Aqui, você pode mexer na frequência da senoide. Você pode fazer uma senoide mais outra, né? Então, tem muita coisa legal que dá para fazer. Pode somar essas duas funções aqui. Seria interessante. Como é que eu somaria essas duas funções? Então, eu estou desenhando minhas funções. Eu quero a próxima função. Eu posso até colocar case3, case4, né? Returning f de x. Quero pegar a função 2, mais a função 3. Somei a 2 com a 3. Somei duas funções aqui. Vamos ver. f de x 2, f de x 3. Está certinho. Deixa eu ver o que ele reclamou aqui. Ah, tá. Queria caso seja 4. Não sei se eu sei. Mandei executar. E agora, eu somei as duas funções. Não sei se eu chamei lá embaixo. Não sei se eu chamei lá embaixo. Não sei se eu tenho 0, 1, 2, 3 e 4. 0, 1, 2, 3. Essa aqui eu acho que é a função 4. 2 de x mais função 3 de x. Então, estou aqui somando. Na verdade, eu quero somar a função 0 com a função 2. Somei essas duas funções. A 0 é o seno, que vai mudando. E a 2 é o seno mais suave. Então, o seno mais intenso, aqui a frequência do seno, com o seno mais suave. A 0 com a 2. Estou somando. Copilei. E aqui aparece o seno mais suave com o seno com a frequência mais alta. Então, eu posso montar funções mais complexas aqui para imprimir. Tá jóia, pessoal? Então, é isso. Pegar essas funçõezinhas. Definir as funções. Definir o limite de início da função. Final da função. Qual é a função? Brincar. E montar um rosto. O máximo de detalhes que vocês conseguiram. Pode ser aquele rosto bem bobinho. Mas pode ser um rosto mais interessante um pouquinho. Pode ter um chapéuzinho, óculos aí. Tem que tentar montar o rosto mais bonitinho. Vou encerrando por aqui. E fica a tarefinha.